O recado do telespectador, já estava com saudades, ZDD3399111443 Boa tarde, grande maestro da comunicação Hã? Maestro da comunicação, ele falou Sou eu Fico aqui regendo as notícias, é isso Você tá fora do tempo aí Faz favor Hã? Obedecendo o pentagrama É, sou idiota Aqui é Sebastião Gomes do bairro Canaã, em Patinga Meio atrasado Mas parabéns pelos sete anos à frente do BG Que venham muitos anos mais E não tá atrasado é nada, Sebastião Porque eu fico feliz Hã? Tá, tá E ele é Scorpius, ó lá, ó Rock and roll, rock and roll Obrigado aí pelas felicitações Ó, Sebastião, já que você passou do prazo, conforme você mesmo disse Tinha que ter mandado uma pizza, né? É, pra comemorar Próxima É a Tatiana Deixa eu ver o que ela falou ali Ei, Nico Hoje estou completando dez anos de casada Ih, morreu em outro presente Deu um presente dia 12 He, 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 he Você sabe que são dois prazeres distintos, né? Sou a Tatiana e meu esposo se chama Elenilso Moramos em Coronel Fabriciano Manda um abraço pra nós Elenilso, eu te amo Elenilso, eu te amo Ela diz Elenilso Essa mulher, Elenilso Ela baba quando você não tá em casa Nossa, eu fico o tempo todo assim, ó Limpando a barba Exatamente isso que você fez aí É Ô, Elenilso Hoje, quando você chegar em casa Já vou avisando, Elenilso Não quebra a surpresa, não Pra chegar em casa hoje Primeiro que vai tá tudo apagado É diferente Tudo apagado Tudo, tudo Na hora que você abrir a porta da sala Assim, você vai ver Vai tá assim Luz de vela Sabe aquela vela? Que é uma vela mesmo que usa um dia, dois finados? Hã? Sempre sobra uma vela Vai, tá comprando vela Vela chique, não Pega essa do pacotinho aí Ela vai tá acesa lá, Elenilso E vai ter um assado aí Um guisado em cima da mesa Um vi Dois de estudo Também pode Hoje é sexta Comemorar com dois de estudo Dois de estudo em dia de casamento E depois? De como te estuda fazer o quê? Ah, o interesse é mais ano depois, rapaz A conversa próxima A ela aí, ó Boa tarde, Nico Meu nome é Elizabeth E falo de governador Valadares Do bairro Cidade Jardim Ontem foi o aniversário da minha sobrinha Linda, a Vitória Ela é linda mesmo E o nome dela é Vitória Manda um feliz aniversário pra ela Eu e meu esposo Não perdemos seu programa Deus abençoe você E seu trabalho Elizabeth Como é o nome do seu esposo? Manda um beijo pra ele aí E um beijo pra sobrinha O aniversário foi ontem Será que vai ter churrasco hoje? O nome dela é o quê? Vitória? Ô Vitória Se tiver churrasco aí É só Vitória, hein Vitória Me põe aí na fita Agora é só Vitória Agora é só Vitória É só Vitória Próxima Se falhar no dia seguinte No outro tem Boa tarde, Nico E estamos ligadinhos aqui No Melhor Jornal da região Hoje é sexta-feira Quer dizer então Que teremos dancinha É você que tá dizendo Dancinha essa hora? Quase Misericórdia Abraço pra você e toda a sua equipe de produção Você são nota mil Manda um abraço pra nós aqui de Patiga Bairro Betânia Anil do Davi E Reginalva Sula e Matheus Obrigado